Nesse tutorial, nós vamos fazer a composição das bandas anteriormente baixadas do satélite Cybers 4A. Eu estou utilizando a versão 3.10 do QGIS. Vamos começar. Primeiramente, nós temos que abrir as bandas já baixadas. Nós vamos utilizar a ferramenta de abrir rasters. Vou selecionar todas as bandas que eu baixei, exceto a banda 0. Clicar para abrir e adicionar. Posso fechar e elas já estão aqui. Agora, eu vou utilizar a ferramenta raster, miscelânea, mesclar. Na camada de entrada, eu clico nos três pontinhos e seleciono todas as bandas. Banda 1, banda 2, banda 3 e banda 4. Como vocês podem ver, elas já estão na ordem. Dou ok. Seleciono a opção, coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. Mudo o tipo, coloco para essa opção. E aqui, no mesclado, eu escolho o lugar que eu quero salvar. Salvar no arquivo. Ou eu posso salvar em um arquivo temporário. No meu caso, eu vou salvar no computador. Salvar. E coloco para executar o algoritmo. Aqui, para agilizar o vídeo, eu já deixei um pronto para vocês verem. Ele vai ficar dessa forma. No próximo tutorial, nós vamos fazer o fusionamento com a banda 0, gerando assim uma imagem com 2 metros de resolução. Você está bem-vindo.